oi meu pessoal né mais um vidinho para o meu canal e dessa vez minha gente eu vim mostrar aqui umas coisinhas de crochê que eu tenho feita de muito tempo viu ai faz muito tempo que eu fiz essas coisas eu não uso mais né até porque eu fiquei sem garrafa de café aí eu não não fiz mais mas isso aqui é tão lindo minha gente e também isso aqui é tá tá servindo só de amostra viu eu pretendo fazer um joguinho desse verde pra mim eu tava ali minha gente mexendo umas coisas ali no guarda roupa e vi e me deu saudade e vontade de mostrar pra vocês isso aqui é a linha Cléa eu gostava muito minha gente de trabalhar trabalhar com ela e eu fazia vestidinho de criança fiz um vestido para uma filha de uma amiga minha se batizar com a coisa mais linda minha gente e eu tenho aqui essa amostra ainda é uma roupinha de garrafa de café e aqui minha nora tem e eu vou vestir ela para vocês verem como fica lindo viu ai eu peguei né fazer um joguinho verde pra mim olha aqui minha gente como fica linda isso aqui foi que eu emprestei né a uma uma criatura aqui na rua e ela não não cuidou ai esse cordãozinho ficou meio encardido meio feio ai isso aqui tá tá servindo minha gente só de amostra né só para que eu não esqueça como era como eu fiz olha que lindo né na garrafa de café aí tenho esse aqui também minha gente é do liquidificador meu liquidificador era um líquido era simplesinho né e essa roupinha dava maravilhosa nele a fita também a linha é boa aí ele continua bonito agora a fita tá também um pouquinho encardida né eu também não usei mais o liquidificador terminou se quebrando isso aqui tem uma abertura aqui para que fique a asa né é muito lindo minha gente esse joguinho aí me deu saudade né quando eu vi minhas coisinhas de crochê eu digo vou fazer um vídeo vou mostrar para meus inscritos né e meus amigos que Maria Mari também gosta de além de plantas minha gente eu também trabalhava com crochê hoje em dia só faço mais bico em pano de prato e comecei um suplá minha gente mas não não fui para frente tá ali né tá é com aquela linha grossa é que chama barbante e eu me atrapalho muito porque o ponto dele é um pouco o ponto é bom é simples mas ele dá uma misturada e só minha menina sabe viu eu não entendi bem o jeito dos pontos eu fiz um mas o outro tá me dando um trabalho é um suprá de quatro peças fiz um com a ajuda dela comecei outro com a ajuda dela e não fui adiante aqui minha gente isso aqui é mais uma toalhinha de crochê e eu quase nunca usei sabe mas tá aqui guardado ó é um pouquinho grande aqui dá pra dependendo da de uma mesinha de uma coisinha né dá para forrar fica muito bonitinho viu tem esse tem esse quadrado aí tem esse redondo lindo o ponto aqui tem um pontinho de pipoca uma pipoca um pouquinho pequena né mas tá aqui ó também trabalhei com crochê eu fazia vestidinhos bolsinhas e a e uma senhora vendia minha gente na feira quem mora aqui mais perto sabe onde fica pipapá aí essa senhora né ela levava meus vestidinhos de crochê pra pipapá pra vender e toda vez que ela levava ela vendia aí depois minha gente a filha dela aprendeu pelo meu a filha dela aprendeu aí ela ficou né só mais vendendo os da filha os da filha e por último aí eu parei aí com os dias ela vendeu o derradeiro que eu tinha feito aí eu não trabalhei mais assim pra fazer né os vestidos lá nessa cidade lá de pipapá as pessoas já muito valor o trabalho de crochê não sobrava um vestidinho viu se eu fizesse dois na semana pois ela vendia todos os dois um precinho bom dava pra mim comprar a linha e investir de novo né eu gosto de do crochê acho muito lindo né aí tinha também minha gente os panos de prato junto dessa bolsa em cima do guarda roupa eu nem sabia que eu tinha esses panos de prata aqui ó é lindo o desenho e o biquinho biquinho simples bem simplesinho mas eu amar eu amo fazer o crochê né isso aqui é com essas linhas de polvo de linha de seda sei lá eu digo de nalhe né é como se fosse um nalhe ela pode botar na água sanitária que ela não tem problema e tenho esse também aqui minha gente o desenho ó o bico e tava tudo guardado ali porque eu tenho outros panos de prato mas eu não sabia que tinha esse e tem bastante viu ainda essa aqui essa aqui essa aqui é é de um ponto minha gente que a mulher que ensinou para minha filha ela disse que é um ponto de de bananinha é bem parecido mesmo gente com as palminhas de de banana é lugar sim lugar não deixa eu ver se tem como eu mostrar bem mais direitinho para vocês essa parte aqui acho que chama bananinha esse outro é diferente né e eu amei fazer né aí esse pano eu não quero usar porque esse pano vai ficar sempre assim como se fosse uma amostra né quando eu quiser quando eu quiser fazer quando eu quiser fazer eu tenho essa amostra se eu tenho outros pano né vou usando os outros aqui é mais um muito bonito o desenho dele e o biquinho também é simplesinho muito simples e fácil de fazer e essa linha é linda minha gente essa linha tem um brilho tem um brilhozinho muito lindo então é assim meus meus inscritos meus amigos aquelas pessoas que visualizam meus vídeos então minha gente foi porque eu quis mostrar isso aqui para vocês porque eu também além das minhas plantas né que eu amo que eu cultivo eu também gosto muito essas coisas de crochê é só mais mesmo crochê planta e crochê e roçado né minha gente andar na de apanhar fava quebrar milho arrancar feijão né esse serviço de agricultor que não é fácil mas é assim mesmo né e nas horas vagas minha gente eu gosto de estar traquinando fazendo uma coisa fazendo outra que é para que o tempo passe né aí eu vi essa bolsa lá e eu fiquei curiosa é quando eu chego lá tá minhas coisas lindas né de crochê que eu nunca mais tinha visto então é assim pessoal quem não foi inscrito no meu canal se inscreva curta comente Maria Mari né está aqui para agradecer a todos os meus amigos que gente que curta que que comenta que visualiza só tenho agradecer minha gente a cada um de vocês eu tô com 650 inscritos que o nosso Deus abençoe cada um de vocês que passa lá né e deixa um joinha para mim deixa um comentário que se inscreve no meu canal e até o próximo se Deus quiser foi isso mesmo minha gente para mostrar né essas lembranças antigas que eu nem lembrava dos panos de prato né mas dessas coisinhas aqui eu passei despercebida mas só que eu tô gostando de novo né de voltar o crochê é porque aqui na minha cidade minha gente tá caralinha viu assim onde o lugarzinho mais em conta é caruaru mas como eu nunca mais fui lá né aí a não ser que eu mande minha filha trazer porque a linha não é barata e aqui na minha cidade aqui mesmo na vila eu não vi nenhum eu tenho dessa linha assim aqui dessa do de seda sei lá de nalho eu chamo de nalho e mas dessa aqui eu não vi nenhum na lojinha que eu andei também não procurei eu só olhei e vi que não tinha então minha gente é assim né a gente de tudo faz um pouco né então até o próximo se Deus quiser mas eu não quero saber se 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 eu quero saber se eu quero saber se eu quero saber se eu não quero saber se eu 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 quero saber